Um problema antigo e já considerado comum nesta época do ano Condutores perderem as placas dos veículos nos buracos Situação que geralmente acontece durante as chuvas As ruas alagadas escondem o perigo E trafegar sem as placas é considerada infração grave Com multa de R$ 127,00 e menos 5 pontos na carteira de habilitação Isso, mais pontos na carteira, 5 pontos na carteira E mais uma multa de R$ 127,00 Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito no Maranhão Só no ano passado, quase 700 condutores foram multados por conduzir veículos sem as placas Já este ano, 36 pessoas já foram penalizadas E para evitar esse tipo de problema, logo que perder a placa O condutor deve fazer um boletim de ocorrência e procurar o Detran Se a situação acontecer em feriados ou finais de semana A pessoa deve aguardar até o próximo dia útil Aí vai ter o custo, que é a emissão de placa, de autorização do Detran E a confecção de placa Que são esses valores que eu estou lhe falando Que é de R$ 90,00, R$ 90,00 As duas situações, que é a placa dianteira com a autorização do Detran